Eu acredito que se dá o sonho resgatado. Jovem, o jovem negro, o jovem pobre, o jovem branco, empobrecido de uma forma geral, quando vê, sente, percebe que é possível, através dessa, posso chamar, desse grande mutirão, é possível ingressar em uma universidade, e não apenas ingressar na universidade, mas é também possível a gente mudar essa ordem que está aí, que está colocada, a coisa acontece. Já faz cinco anos, em 1995, o nosso primeiro núcleo começou. Fruto de muito trabalho, fruto de muita luta, do acreditar de jovens, do bairro, de paciência, e eu sinto e percebo que este sonho, cada vez mais, ele vai tomando força, ele vai tomando vulto, ele vai se abrindo para todo o bairro, com paciência. Então, acho que este sonho é resgatado no meio da juventude. Certamente, a sociedade tal como ela está organizada, ela necessita de grupos, assim como o pré-vestibular, grupos alternativos. O pré-vestibular, ele é filho de um sistema injusto e perverso, excludente. O neoliberalismo, cada vez mais, retira os pobres da vida, da sociedade. E com uma força incrível, avassaladora. Quer dizer, a exclusão que ele provoca em todos os campos, em todos os setores da vida, educação é um, mas não somente, é algo desmano, é algo que não se tem uma palavra que se possa exprimir tamanha perversidade deste sistema. Então, o pré-vestibular, ele surge, ele nasce como uma alternativa, como um espaço de luta, um espaço de resistência, é isso que está colocado. Certamente, não era preciso o pré-vestibular, não seria preciso o pré-vestibular se a sociedade fosse regida por outras leis que não a do lucro, a da competição, a do acúmulo, a de um grupo pequeno que tem cada vez mais, enquanto a maioria fica fora desta festa. Então, nós estamos fora da festa. Pobres, negros, índios, mulheres, etc. Estamos fora desta festa. Agora, é, então, preciso o esforço para ocuparmos o nosso espaço na sociedade. E o pré-vestibular é um espaço de luta, sim. É um espaço de superação dessa lógica malvada e perversa. Então, ele surge, ele nasce realmente porque ele tem uma razão de ser. Ele não nasce porque é muito bonito, porque deve viver a de eterno, não. Ele nasce fruto de um sistema injusto, excludente, que retira, retira seres humanos, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, do seio da vida. Em 1993, estava toda a equipe de coordenação tremendo de medo. Por quê? Porque uma senhora branca da comunidade ameaçou abrir um processo contra nós, por causa do nome do projeto pré-vestibular para negros e carentes. Estava todo mundo tremendo, porque a qualquer momento poderia chegar um oficial de justiça com o mandato do juiz para prender a liderança do movimento. Calma, pessoal. Não é por aí. Deus está conosco. Vamos ficar firmes na fé. E olha, se naquele dia tivéssemos riscado o nome negro e carente do projeto, teríamos sido omissos diante de Deus. Estaríamos pagando caro até hoje por um ato covarde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que gravedor Amém. 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 O pré muda cada pessoa, cada membro que passa por aqui na medida em que a gente toma consciência das dificuldades que a gente tem em ter um segundo grau bom e ingressar numa universidade e ele muda muito quando a gente chega aqui e a gente vê a doação de cada pessoa, de cada professor, de cada aluno. Muitos professores aqui são os próprios alunos que entendem, sabem um pouco mais da matéria e passam. Essa união do grupo é muito bom, isso muda muito a vida da gente, em que um ajuda o outro. Aqui a gente, nós formamos um grupo em que ninguém concorre com ninguém, nós estamos lutando todos por um único objetivo. O principal é a disponibilidade em relação ao horário de trabalho que a gente tem para estar aqui assistindo as aulas diariamente. Outro ponto é a disponibilidade para estudo, acompanhar o ritmo das matérias, não tendo muito tempo para estudar. Acho que esse é um dos principais motivos. Tem que ter muita determinação, porque a disposição tem horas que falha. Não, porque eu acredito que há mais de uma maneira de ajudar o pré-vestibular. Eu acho que seria mais eficiente atuando ou na coordenação, ou até mesmo divulgando a filosofia do pré-vestibular na universidade ou em busca de novos conceitos para o pré-vestibular.